Olá meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, muito boa noite, começando aí mais uma prosa política e eu vou pedindo a vocês que curtam, compartilhem, vão deixando aí o like de vocês, vão escrevendo de onde que vocês estão nos acompanhando, hoje o prosa política vai ser especial, hoje nós vamos receber aqui Dão Ferreira, Dão Ferreira que é vice-presidente do PT da cidade de Indaiatuba, São Paulo, Dão Ferreira que é funcionário público, que é do sindicato também e Dão Ferreira que é músico, então se a gente der sorte ele aparece aí com seu violão e vai tocar umas músicas legais aqui para a gente, então fique conosco, vamos compartilhando esta live porque a prosa política hoje vai ser toda especial, enquanto isso nós vamos falando aqui dessa terça-feira, terça-feira todos os dias agora tem sido dias bem intensos na vida política do país, essa terça-feira não tem sido diferente, então nós tivemos aí a CPMI, a CPMI do golpe e hoje a pessoa que foi sabatinado lá foi o ex-diretor da PRF, o que está negando, está negando que tenha cometido crime, mas essa sua negação pouco vai adiantar porque há outras provas, então Silvinei nega interferência no segundo turno, na maior cara de pau, na maior cara de pau, ô Fernando Nando, como estás? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, então vou pedindo a vocês que compartilhem, salve, salve, salve Fernando e deixem o seu like, para deixar o like é só clicar aqui, porque hoje a nossa... Opa, sumiu aí né, mas já estamos de volta. E Dão Ferreira que é do sindicato, é do de Indaiatuba, é vice-presidente do PT lá de Indaiatuba e é músico também né, então vamos pedindo a vocês que curtam aí. É então. Então Dão Ferreira já chegando aí na área. Então já vamos convidar o nosso amigo Dão Ferreira. Boa noite Dão Ferreira, como vai? Boa noite Jânio, beleza, tudo tranquilo? Tudo bem, paz, graças a Deus, que frio é esse rapaz? Ah, sou baiano né rapaz, você sabe como é que é. Se bem que a temperatura hoje está melhor que ontem, mas mesmo assim eu estou mais barnecido aqui. Maravilha, Dão Ferreira é um prazer receber você aqui no Tik Tok, você tem feito muitos vídeos aqui, você já fez live ao vivo no Tik Tok. É, no Tik Tok eu tenho atuado pouco, né, indo mais no Instagram, mas nesses outros, mas eu preciso experimentar mais o Tik Tok e colocar mais material aqui, que é uma mídia que está crescendo bastante, né, tem crescido muito e tem dado bastante resultado assim para, nas divulgações, é legal. Muito bom o Tik Tok também. Exatamente, para você que é músico, eu acho que o Tik Tok tem muito mais a ver, né, porque o Tik Tok é uma rede social mais jovem, mais musical, mais dançante e uma rede que há uma interação maior também, né. Não precisa, por exemplo, nós estamos aqui, não precisa do stream para estar aqui, como o YouTube, por exemplo. Então, é uma rede muito interessante. Dão Ferreira, seja bem-vindo aqui ao Prosa Política, depois esse programa nosso aqui, que está sendo ao vivo, que vai ao ar também no nosso Brotar da Semente, o nosso canal lá no YouTube, no Facebook, todas as redes sociais aí. Dão, queria que você falasse um pouco de você, né, quem é Dão Ferreira? Bacana, Jânio. Mais uma vez, agradeço o espaço, né, você tem sido bastante acolhedor aqui com o meu trabalho, né, com minha música. Eu sou Dão Ferreira, é um baiano lá de Bom Jesus da Lapa, né, estamos aqui para o Sudeste há um bom tempo, já sou mais daqui do Sudestino do que Nordestino, né, por assim dizer que já tem mais vida para cá do que para lá, mas continua, as origens nordestinas ainda continuam falando muito forte na nossa vida, na nossa arte, na nossa música, né, nosso agir é mais nordestinês do que do que Sudestino, né. Então é isso, Jânio, eu estou, além de ser músico, compositor, sou servidor público também, aqui na cidade de Itatuba, e sou vice-presidente do PT, né, é uma coisa que as pessoas falam que atrapalha o compositor, o cantor, enfim, o artista, mas eu não me importo muito não, porque eu faço questão de dizer que eu também tenho essa origem, né, de luta por igualdade social, então eu sou de um, pertenço ao partido político, político, estou vice-presidente agora do PT, então a gente está aí nessa batalha para buscar a igualdade social para as pessoas, né, e o caminho da política é um dos caminhos que a gente tem que percorrer para que isso aconteça, né, a gente tem que abrir mão de outras coisas e percorrer dentro da política para que aconteça essas aberturas, para que o cidadão de menor poder aquisitivo também tenha acesso aos bens que esse país pode oferecer. Então é isso que me dedico a isso também, além da arte do meu trabalho, é isso aí. Sem dúvida, muito bom. Eu quero agradecer ao Fernando que mandou aí cinco cafés. Você gosta de café, Dom Ferreira? Opa, muito bom. Café é bom. Não é muito bom para vós, né, porque o café, ele, ele, pelo menos no meu caso, eu vejo muitos que cantam ou falam isso, que ele tem um poder de dar uma uma deslubrificada no, nas vias, né, nas vias, e a gente precisa muito das vias para poder reverberar a música, então ele dá um desgaste na garganta, então eu tenho que tomar com um passimônio, assim, com um pouquinho. Pela manhã, pessoalmente, até meio-dia, depois tem que parar. Muito bem, isso aí, café, eu não fico sem café. Dom Ferreira, então você está apresentado aqui ao nosso Prosa Política, a nossa Prosa Política hoje vai ser musical, estamos recebendo aqui Dom Ferreira, músico, vice-presidente do PT de Naratuba, funcionário público, também participa do sindicato, ele vai tocar umas canções para nós aqui, e no intervalo de cada música, nós vamos estar proseando sobre a política indaiatubana, sobre a política de São Paulo, sobre a política brasileira, sobre o Partido dos Trabalhadores, sobre o governo Lula. Então, está com você, Dom Ferreira, né, puder tirar uma canção para nós aí, fique à vontade, meu amigo. Legal, Jânio. Antes de mais nada, também vou dizer do meu cenário aqui, eu também sou, tem um comércio, um comércio meio que informal, por assim dizer, porque é um brechó, brechó, né, então aqui em casa nós temos um cômodo que tem um brechó, eu e a minha esposa, a gente cuida desse brechó também, então aqui o cenário está enfeitado com algumas peças aqui que a gente também vende. Além de tudo, também sou brecholeiro. É uma arte que eu acho nobre nos dias de hoje, porque economiza a feitora de novos vestimentos, a gente garimpa esses vestimentos em bazares, e a gente põe para revender, enfim, acho que a gente está contribuindo também um pouco com o meio ambiente, por assim dizer, que eu também sou ambientalista, né, de formação, então tem tudo a ver. Mas é isso, Jânio, só para dizer do cenário, eu vou fazer uma canção aqui, primeira canção aqui, eu vou cantar Vontade do Desespero, que é uma canção minha, fiz lá atrás também, vamos lá. Um forrozinho, que agora estamos no meio junino, então vamos fazer tudo no forrozinho. Muito bem. Zé Fá me faz um rango, quero me dar ao luxo, Zé Fá, e se não for um frango, e se não for um...